Capítulo quarenta e cinco A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Narias, quando este escrevia num livro estas palavras, da boca de Jeremias, no ano quarto de Jeoaiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre a minha dor. Estou cansado do meu gemido, e não acho descanso. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procuras, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porém te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde foras.